Gente, eu fiz aqui o arroz, feijão e um omelete. Agora, eu vou fazer aqui uma linguiça. Você corta ela no meio, faz um vinagrete e coloca dentro da linguiça. E descasca a batata, tempera e coloca para assar. Quem tem seu fogão bom, coloca no fogão, mas quando a gente não tem um fogão que presta, a gente coloca nessas panelas elétricas para assar e vai mais rápido, né? Porque senão demora muito. E a comida está pronta. Tchau, fica um beijo e beijo.